E aí galera, beleza? Estou aqui para o próximo vídeo com vocês e hoje eu estou aqui com uma coisa bem legal Hoje eu vou te ensinar como que você consegue ter aqui o Omnitrix do Ben 10 aqui no nosso Minecraft PE Sim, exatamente isso que você ouviu, é uma coisa muito legal que eu quero trazer para vocês Então, você vai ter vários tipos de Omnitrix que você pode adicionar aí para o seu Minecraft, beleza? Então vem comigo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender de ver esse vídeo aqui, bora lá! Então pessoal, é o seguinte Para você ter esse Omnitrix, você vai precisar instalar um addon aqui, beleza? Eu vou ensinar mais para frente aí no vídeo como que você instala esse addon, então fica aí assistindo o vídeo Vamos criar um novo mundo aqui e vamos testar esse addon, beleza? No caso eu já estou instalado aqui, né? Na verdade o addon já está instalado aqui no meu Minecraft Vamos colocar aqui no criativo, beleza? Quando você for criar o seu mundo, ativa os cheats e também ativa essa opção que está escrito jogabilidade experimental, beleza? Ativa ela porque vai ser necessário, provavelmente vai ser necessário, eu não tenho certeza Mas enfim, a outra coisa, antes desse vídeo aqui, né? Antes de eu continuar o vídeo Os créditos desse vídeo aqui estão na descrição, beleza? Eu peguei esse vídeo aqui no canal de um amigo meu, então está aí na descrição os créditos Bom pessoal, vamos vir aqui em meus pacotes, quando você já estiver instalado vai aparecer aqui para vocês igual a mim O nome desse addon é... não sei como é que fala aquilo ali, mas enfim, ali embaixo também deve estar os créditos, beleza? Aqui a gente também tem o pacote de comportamento que já veio junto, você tem que ativar esses dois, ok? Agora galera, vamos criar aqui e aí vamos esperar para entrar no mundo e para mostrar para vocês esse addon aqui, beleza? Então galera, acabei de entrar no mundo aqui e já estou na versão de terceira pessoa, nem sabia pessoal, do nada assim que é aleatório Mas enfim, como a gente já está com o addon instalado aqui, como que você faz para pegar esse Omnitrix? Você vai abrir aí o seu chat, beleza? No meu caso aqui está ocultado, né? Nossa, velho, está tudo ocultado aqui, eu não estou conseguindo mexer em nada Espera aí pessoal, ok pessoal, já arrumei aqui, então finalmente estou conseguindo mexer aqui nas coisas Bom, para você pegar esse Omnitrix, você vai abrir o chat aí do seu Minecraft, beleza? Eu vou abrir aqui o meu chat e aí você vai escrever o seguinte comando Então pessoal, você vai escrever barra function, beleza? Deixa eu ver aqui, é exatamente desse jeito aqui, já está até ali Você copia o que está ali em cima, porque você tem que escrever exatamente assim, senão não dá certo, beleza? E aí você já pode perceber que aparecem algumas coisas para você spawnar aqui, né? Eu vou mostrar primeiro aqui o Omnitrix, igual eu falei para vocês no início do vídeo, beleza? Então ó, você vai escrever aqui Omnitrix desse jeito, lembrando que o M é mudo, você tem que escrever exatamente o que está escrito ali, beleza? Você vai copiando e você pode perceber que apareceu vários ali, apareceu quatro tipos, né? Vamos pegar cada um deles e mostrar para vocês pessoal Ó, como vocês podem perceber, a gente já conseguiu o primeiro aqui, né? Quando você dá enter lá no chat, já aparece aqui para você, já aparece na sua mão, ok? Deixa eu ver aqui, até no menu Ah, é como se ele estivesse na minha cabeça galera, mas ele aparece aqui na minha mão Olha que legal esse primeiro aqui Ó, vou parar até a tela aqui para mostrar para vocês Ó, esse primeiro é bem legal Eu não sei, esse daqui eu acho que é o original mesmo, né? Do primeiro Bin 10 que teve aí Vamos ver aqui galera, eu não manjo muito Mas vamos ver aqui os outros, beleza? Tem vários outros aqui que a gente pode testar Então vamos testar todos eles e aí a gente vai ver qual que é o mais legal, qual que é o mais da hora, beleza? Então vamos escrever aqui o Omnitrix Já vamos pegar o 2 Vamos ver aqui o 2 Ah, esse daqui é daquele... Eu não sei, eu realmente não manjo muito Deixa aí nos comentários, ó, você escreve assim 1, 2, 3 e 4, beleza? Aí você fala de qual que é cada um dos Omnitrix galera Eu acho que esse daqui, se eu não me engano, é quando ele cresce, né? Que fica assim desse jeito Mas beleza, vamos aqui no chat de novo e vamos fazer isso daqui Você escolhe, quando você tiver baixado o seu, né? Você escolhe o que você vai querer estar usando, né? No meu caso aqui, eu estou testando todos eles Para mostrar para vocês qual que é mais legal também, né? Então vamos escrever o Omnitrix Vamos escrever o 3 agora Vamos escrever 3, beleza? Olha esse daqui galera Esse daqui eu já não curti tanto o design dele, né? Mas ele é maior, né? Como vocês podem perceber E... Sei lá galera, esse daqui eu não curti muito não Esse daqui eu não usaria Mas aí vai, né? Do gosto de vocês De qual que vocês acham mais da hora Beleza, agora vamos ver o último aqui galera Vamos escrever barra function É meio ruim ficar escrevendo barra function, velho Não sei É meio difícil essa palavra Não sei se vocês sentem a mesma coisa que eu Mas beleza Vamos escrever aqui em barra... Function Omnitrix E vamos aqui escrever o 4, beleza? Para a gente pegar o último aqui Ah, esse último aqui Era aquela... Uma outra versão do desenho, né? Mas esse daqui eu também não curti muito não Esses dois últimos eu não curti Eu curti mais os dois primeiros Porque são os dois mais raiz aí, né? Mas, enfim É... Você escolhe aí qual que você acha melhor Qual que você acha o mais legal Uma coisa que eu achei bem doido aqui É que se você escreve barra function aqui no chat Ó galera Vou escrever barra function Aparece também ali Em cima dos Omnitrix Aparece um tal de Ben 10 Eu não sei galera Seria Ben 10, né? A tradução disso daqui Será que a gente spawna o Ben 10? Ah galera Se você escrever barra Ben 10 Vem todos os Omnitrix aqui para você, beleza? Então vem todos eles aqui na sua mão Ó galera Eu não sabia o nome deles Mas agora está escrito Ó O nome do primeiro é Omnitrix Prototype, beleza? Não sei se eu falei certo Não sei se eu vou falar certo Mas eu vou ler o que está escrito Aqui é o Alien Force Temos também o Ultima Ultima Tricks E temos o Omniverse, beleza? Ok então Esses daqui são os Os Omnitrix Que são adicionados aqui nesse addon O problema desse addon É que não tem como você Se transformar em nenhum alienígena Infelizmente galera Seria muito legal se tivesse como, né? Mas não tem galera Mas uma coisa É o seguinte Dá para você fazer o seguinte pessoal Tive uma ideia muito louca aqui pessoal Que dá para fazer o seguinte ó Você pode fazer aqui tipo uma bancada assim Deixa eu ver quantos blocos É... Vamos pular 4 blocos, beleza? Aí eu vou colocar um vidro aqui É claro que vocês não precisam fazer isso Mas eu tive uma ideia para ficar bem legal isso daqui galera Nessas novas versões do Minecraft Tem como você colocar esses... Essas molduras em cima aqui das coisas, né? Então olha aí Olha como que fica legal Aí você pode colocar cada um deles aqui Em cada moldura galera Você pega e faz aquele comando bem tem lá E aí você consegue todos eles E você coloca todos eles aqui em cima da... Aqui em cima do balcão, beleza? Olha como fica legal Você não precisa fazer o balcão igual o meu não Mas olha como fica legal galera Aí você pode colocar no sobrevivência E aí você pode sempre estar escolhendo O que você vai querer usar É muito da hora isso E eu percebi Enquanto eu estava gravando aqui para vocês Tem uma torre pillager ali na frente velho Que doideira Quando eu preciso no survival eu não acho né velho Meu Deus Mas enfim Agora como eu prometido Eu vou ensinar para vocês Como que vocês podem estar instalando esse addon aqui Então pessoal Agora eu vou ensinar para vocês Como que vocês podem fazer Para estar instalando esse addon, beleza? Mas antes de eu ensinar para vocês Quero falar uma coisa Você está assistindo o vídeo até esse exato momento E ainda não é inscrito no canal Então aproveita para se inscrever Ajuda a gente aí a chegar a 100 mil inscritos Venha fazer parte aqui dessa família Dos mitos Quando você clica no botão inscrever-se Deixa eu contar um segredo Você automaticamente vira um mito Então venha ser um mito também Aqui tem vídeo de Minecraft PE quase todos os dias Então tenho certeza que você vai gostar Se você gosta de Minecraft PE Você vai gostar do canal também Tranquilo? Então é o seguinte Eu vou deixar o download de um aplicativo Aí na descrição Eu não sei se tem outra forma de conseguir Esse addon aqui Mas essa foi a forma mais fácil que eu achei Esse aplicativo aqui É um aplicativo de addons Beleza? Ele é totalmente sobre addons Ele é feito aqui para você instalar addons E é nele que a gente vai instalar o addon do Omnitrix Então como é que você vai fazer? Você vai baixar aí pelo link da descrição E aí quando você instalar ele Quando você abrir Você vai aparecer aqui nessa tela provavelmente E aí o que você vai fazer? Você vai passar aqui para o lado Beleza? Vai ter esse bookmark aqui Mas você ignora Você vai vir aqui onde está escrito search É aqui que você vai pesquisar o addon do Omnitrix Beleza? Aqui também tem uns três pontinhos aqui Não sei para que serve isso aqui É, são mais opções aqui do app, né? Mas você precisa vir aqui em search Aí você vai clicar aqui em cima E vai escrever Omnitrix Lembrando que para você escrever Omnitrix Você precisa aí colocar o M mudo, beleza? Pode ser até que o seu corretor te atrapalhe Igual o meu me atrapalhou aqui Então é assim que se escreve, galera Ó, desse jeito aqui Aí você vai pesquisar Vai aparecer uma propaganda provavelmente Aqui aparece um único addon E é esse addon que vocês vão instalar, beleza? No meu caso está aparecendo ali um botãozinho de open Porque eu já instalei ele E o mais legal é que esse daqui é um addon mcpack Ou seja, quando você instala Você já entra dentro do Minecraft Já abre ele E ele já importa, beleza? Você não precisa ficar mexendo nas pastas Isso que é o legal Então você vai clicar no botão de install, beleza? Nesse botão de instalar No meu caso já está instalado E aí quando eu instalar Você só clica em open ali, ó Igual está aparecendo para mim Você clica em open E aí ele já vai importar para o seu Minecraft Você já pode colocar no seu mundo Igual eu coloquei lá no início do vídeo Então é isso daí, beleza? Se você gostou desse vídeo Se você gostou de ter Omnitrix Aqui no seu Minecraft PE Então deixa o like, beleza? Para apoiar Tamo junto, galera Só não se esqueça Jesus te ama E fui! Não se esqueça de lavar as mãos, velho É nóis!